Amor, eu sei Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar Eu te amo tanto, me custa tanto, viver sem ti, sem ti, sem ti Se tu ainda me amas, 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 se tu ainda me amas Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance Só mais uma chance Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar Eu te amo tanto, me custa tanto, viver sem ti, sem ti, sem ti Se tu ainda me amas, 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 se tu ainda me amas Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Se inscreva no canal Pois sem ti, eu vou mesmo endoida Vou ficar maluco, vou ficar maluco Sem você amor, eu vou estar perdido Baby amor Sou teu homem e confesso todo dia em te penso e não canso de te dar amor Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor Mas tu és minha rainha Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício Porque tu és o meu vício, meu vício Meu vício, meu vício Meu vício, meu vício Pois a mulher que eu sempre desejei Bonita, mega, linda Eu te amo Eu não me importo De deixar tudo por ti Contigo eu sei que posso confiar Sou teu homem e confesso todo dia em te penso e não canso de te dar amor Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor Mas tu és minha rainha Porque tu és o meu vício, meu vício Meu vício, meu vício Meu vício, meu vício Meu vício Meu vício Porque tu és o meu vício 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 Música Tu, tá de cara trancada e eu já sei porquê Tu, mudou quando soube quem havia ex Mas eu, sempre deixei bem claro que és o meu amor Tu, anda muito estranho e não quer conversar E uma foto antiga no meu Facebook Mas não justifica essa tua atitude Agis como se eu tivesse outro alguém Já disse que tô firme contigo onde estou Deixa de ciúme, foca em nós dois Senão cê vai me perder Tá na hora de perceber Todo mundo tem um passado Me diz só qual foi o pecado Amor não fica bem, agiliza-se Todo mundo tem um passado Deixa de apontar o culpado Só tu não vê o quanto eu gosto de ti Sou louco por ti Banda AR-15 Dispandeu nosso sucesso Aioê, 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 aioê Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor Anda muito estranho e não quer conversar E uma foto antiga no meu Facebook Mas não justifica essa tua atitude Agis como se eu tivesse outro alguém Já disse que tô firme contigo onde estou Deixa de ciúme, foca em nós dois Senão cê vai me perder Tá na hora de perceber Todo mundo tem um passado Me diz só qual foi o pecado Amor não fica bem, agires assim Todo mundo tem um passado Deixa de apontar o culpado Só tu não vê o quanto eu gosto de ti Todo mundo tem um passado Me diz só qual foi o pecado Amor não fica bem, agires assim Todo mundo tem um passado Deixa de apontar o culpado Só tu não vê o quanto eu gosto de ti Só tu não vê o quanto eu gosto de ti Está difícil de entender Já não sei o que você quer Brincas com o meu coração Te disse que és minha paixão E ganhei só uma ilusão E um tremendo vacilão Nunca está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei E tu pensas que me tens nas mãos Nas mãos Você é a vida louca e quer ser patricinha Eu quero algo sério e não brincadeirinhas Mas, baby, eu cansei De tentar te mudar Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas Mas, na real, é só atração Nunca está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei E tu pensas que me tens nas mãos Nas mãos Você é a vida louca e quer ser patricinha Eu quero algo sério e não brincadeirinhas Baby, eu cansei De tentar te mudar Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas Mas, na real, é só atração Mas, na real, é só atração Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amava Pensei que me amavas Mas, na real, é só atração Pensei que me amava Pensei que me amava Pensei que me amava Ela diz que me ama, mas sei que não Até fingi bem, mas é em vão Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo, não, não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar, não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro Esse me deixa em paz, não Nós vamos ficar por aqui Ei, oh, oh, oh A nossa história chegou ao fim Não, nós vamos ficar por aqui Ei, oh, oh, oh A nossa história chegou ao fim Ela diz que me ama, mas sei que não Até fingi bem, mas é em vão Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo, não, não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar, não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro Esse me deixa em paz Não, nós vamos ficar por aqui Ei, oh, oh, oh A nossa história chegou ao fim Ei, oh, 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 oh A nossa história chegou ao fim Não, nós vamos ficar por aqui Ei, oh, oh, oh A nossa história chegou ao fim Não, nós vamos ficar por aqui Ei, oh, oh, oh A nossa história chegou ao fim Ei, oh, oh, oh Onde você for, bebe, eu também vou Não consigo mais viver tão só E entre nós não haverá segredo Oh, my love, você é meu desejo E nesse momento quero te dizer Meu amor, vou casar com você Quando você entrou na minha vida Meu coração se entregou a você, querida Eu só quero o melhor pra ti Sabes bem que sim Como tu não há ninguém És tudo pra mim Sem ti eu fico perdido Ao teu lado me sinto seguro Tens no dedo o meu compromisso Por isso Eu vou te assumir Tua mão vou pedir Avisa tua mãe, avisa teu pai Que eu vou te honrar Eu vou te assumir Tua mão vou pedir Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai Pra gente casar Banda AR15 Banda AR15 Estourando o sucesso AR15 Eu vou te assumir Eu só quero o melhor pra ti Sabes bem que sim Como tu não há ninguém És tudo pra mim Sem ti eu fico perdido Ao teu lado me sinto seguro Tens no dedo o meu compromisso Por isso Eu vou te assumir Tua mão vou pedir Avisa tua mãe, avisa teu pai Que eu vou te honrar Eu vou te assumir Tua mão vou pedir Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai Pra gente casar Eu vou te assumir Tua mão vou pedir Avisa tua mãe, avisa teu pai Que eu vou te honrar Eu vou te assumir Tua mão vou pedir Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai Pra gente casar Eu vou te assumir Eu vou te assumir Eu vou te assumir Eu vou te assumir Até ontem, só queria beijar na boca Vida louca e bebedeiras Até ontem, eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só de olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Oh, 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 oh Maja M haciaếp Santa Vida louca, vida louca, de bebedeiras Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro, sem norte nem sul Só queria viver a vida, muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar, meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar, meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar, que eu sosseguei Juro encontrei, um caminho pra seguir E foi só te olhar, que o meu mundo parou E a minha vida, mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar, que eu sosseguei Juro encontrei, um caminho pra seguir E foi só te olhar, que o meu mundo parou E a minha vida, mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Oh meu amor, faço tudo Eu faço tudo pra te ter A qualquer distância eu vou te ver Porque você vai ser minha mulher Antes nada, agora é diferente Tudo mudou, tua mãe confiou E teu pai também Tantos na fila com grana e bens BMW, Mercedes, Bens Eu estou sem, mas vou ter também Sou teu amado, teu namorado Teu menino apaixonado Por isso Eu vou me apresentar a tua mãe Sei que ela vai te falar Com esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar ao teu pai Ele também vai falar Esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casa Ele é certinho pra casa Banda AR15 Disparando o sucesso Oh meu amor Eu faço tudo Eu faço tudo pra te ter A qualquer distância eu vou te ver Porque você vai ser minha mulher Antes nada, agora é diferente Tudo mudou Tua mãe confiou E teu pai também Tantos na fila com grana e bens BMW, Mercedes, Bens Eu estou sem, mas vou ter também Sou teu amado, teu namorado Teu menino apaixonado Por isso Eu vou me apresentar a tua mãe Sei que ela vai te falar Com esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar ao teu pai Ele também vai falar Com esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar a tua mãe Sei que ela vai te falar Com esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar ao teu pai Ele também vai falar Com esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casa Ele é certinho pra casa Ele é certinho pra casa Amor, te peço Amor, te peço Não vem beijar só por beijar Eu, eu me entrego Mas prometi que vai me amar Minha cama é tão fria Amor, oh, 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 oh Me aquece e preenche o teu lugar O amor é um sentimento tão raro E eu só sinto ao teu lado Eu sei que a gente vai dar certo Amor, oh, 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 oh Cola tua mão na minha E cê é minha rainha Eu sei que a gente vai dar certo Fica comigo Não tem segredo É só deixar fluir Fica comigo Meu anjo perfeito És um sonho pra mim Fica comigo O meu verdadeiro e único amor Oh, 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 oh De joelhos prometo Que a vida inteira eu vou te amar Amor, oh, 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 oh Amor, te peço Não vem beijar só por beijar Eu, eu me entrego Mas prometi que vai me amar Minha cama é tão fria, amor Oh, 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 oh Me aquece e preenche o teu lugar O amor é um sentimento tão raro E eu só sinto ao teu lado Eu sei que a gente vai dar certo Oh, 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 oh Cola tua mão na minha E cê é minha rainha Eu sei que a gente vai dar certo Oh, 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 oh Fica comigo Não tem segredo É só deixar fluir Fica comigo Meu anjo perfeito Meu anjo perfeito És um sonho pra mim Fica comigo Meu verdadeiro e único amor Oh, 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 oh De joelhos prometo Que a vida inteira eu vou te amar Fica comigo Fica comigo Não tem segredo É só deixar fluir Fica comigo Meu anjo perfeito És um sonho pra mim Fica comigo Meu verdadeiro e único amor Oh, 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 oh De joelhos prometo Que a vida inteira eu vou te amar Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sua brisa a me tocar Como se fosse os carinhos seus O barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando Em você amor Vendo o sol se pôr As estrelas E a luz do luar E a noite cheia E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Para o mar Trazer você Te preciso Ah, 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 ah Eu preciso desse amor Ah, 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 ah Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sua brisa a me tocar Como se fosse os carinhos seus Do barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando Em você amor Vendo o sol se pôr As estrelas E a luz do luar E a noite chega E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Só pensando Em você amor Vendo o sol se pôr As estrelas E a luz do luar E a noite chega E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui